A gente vê o mundo e vê a si mesmo através do olhar do outro. A criança, quando ela nasce, quando ela nasce em uma família estruturada, em uma família amorosa, ela vai começar a ver o mundo a partir do olhar dos pais, a partir do amor dos pais. Mas a pouco ela vai para a escola infantil, a pouco ela vai para a igreja, e daí a pouco ela vai ficar suscetiva à televisão. A mídia passa lá um personagem branco, loiro, com os olhos claros, com um corpo muito legal, com uma altura legal, e você acha que aquilo ali é positivo. E você quer levar isso para você. Não que não seja legal, mas você não é aquilo ali. O ambiente escolar é o pior lugar para uma menina negra, porque ali ela começa a entender que ela é negra. Porque todo esquema de opressão é dado para ela. E muitas das vezes, muitas das coisas, desses conteúdos inconscientes, eles passam através das brincadeiras, das piadas. Porque a criança não tem a capacidade de ficar verbalizando, de ficar racionalizando, explicando o que está acontecendo. Se a gente fosse, de fato, uma sociedade que não é racista, a gente precisaria fazer uma morte de cinema negro? Faria uma morte de cinema. A gente precisaria falar uma professora negra, uma artista negra? Não. E por que a gente fala? Porque a gente não tem referência. E quando a gente tem, a gente quer afirmar. E afirmar no sentido de afrontar. Porque tem que afrontar. Entendeu? E afrontar no sentido não de bater ou de ser violeta. De dizer, eu existo e eu vou continuar existindo. E afrontar no sentido não de bateria. E afrontar no sentido não de bateria.